Eu sei que ainda se fazem muitas casas de verdade por aí. Casa de verdade não se mede olhando de fora. Se mede sabendo que tem gente que vive lá. Essa campanha é tão de verdade, ela é tão de verdade que ela chega a transcender essa linha da propaganda, do que é publicitário, do que é ficção. E ela é uma campanha muito real. Tanto que tem várias cenas do filme que não estava no script, não estava no roteiro, e a gente incluiu e colocou. Porque aconteceram naturalmente no set e a gente trouxe pra dentro. Esse cantinho, ele é feito de coisas simples, que trocam de cor e de lugar. Quando a gente fala de casa de verdade, não é que a gente está dizendo que tem uma casa de mentira, mas o que a gente está dizendo é explorar momentos que meio que tocam cada uma das pessoas. Às vezes tende num comercial a colocar a parte perfeita da cena. E aqui a gente quis fazer completamente o contrário. É uma campanha que ela olha menos assim e ela sai um pouco e deixa ver o que está acontecendo. Isso faz a verdade. Ele tem um que mais do jeito de filmar mais documental do que seta uma cena, faz a cena. Isso é interessante. A gente tem o filme que vai estar na TV aberta, a gente tem uma versão pra TV a cabo, a gente vai desdobrar materiais pras nossas redes sociais, pro nosso site, a gente tem material impresso, a gente tem o kit de loja, a gente tem material de endomarketing. Então assim, a gente desdobra em todos um efeito dominó toda a linha de comunicação, inclusive para os nossos colaboradores. É mais fácil ou mais difícil criar uma campanha para um anunciante que é líder na categoria? Olha, eu acho que o mais difícil é que ele tem que ser sempre líder. Às vezes quando não é líder, tem a facilidade de que tu pode questionar, tu pode ser um challenger, tu pode questionar o estabelecido, porque manter-se na liderança sempre buscando uma novidade é desafiador. Eu sei que ainda se fazem muitas casas de verdade por aí. Casa de verdade não se mede olhando de fora. Se mede sabendo que tem gente que vive lá. Ô mãe, que saudade. Nesse lugar, eu reconheço sabores que os amigos não esquecem. Esse cantinho, ele é feito de coisas simples, que trocam de cor e de lugar pelo puro prazer de ser diferente. A minha casa respira, se movimenta, se transforma o tempo todo. Aqui cada centímetro de chão e parede me recebem num abraço. E faço questão de retribuir com um sorriso, que se abre sempre que eu abro a porta. E aí eu percebo, eu vivo numa casa de verdade. Leroy Merlin. Aqui sua casa tem mais vida. Leroy Merlin. Quando a campanha de digital, de internet, precisa ser pensada em aprend...